Bom dia, Rian, tudo bem? Só vou esperar mais alguns minutinhos aí para a gente começar a trabalhar aí. Bem, então, assim, eu vou falar algumas coisinhas aqui para vocês, que é bom a gente sempre estar frisando, que é o seguinte, essa semana aqui é uma semana diferente, por conta que é uma semana do Halloween, então, como eu não tinha nada muito, como eu não tenho alguma coisa parecida com a nossa questão aí da história do Brasil, para estar me fantasiando, no caso, a minha aula do sétimo, a minha aula do sexto ano, eu usei o chapéuzinho de Bobo da Corte, porque o Bobo da Corte poderia, né, ele poderia criticar o rei abertamente. Ontem, eu me vesti de jesuíta, né, e o jesuíta, ele vai favorecer, né, a não escravidão do índio. Hoje, né, eu resolvi, como eu não tenho nada de Brasil segundo o reinado, então, eu resolvi usar essa minha camisa dos Vingadores para poder falar sobre viagem no tempo. Às vezes, a gente tem que, infelizmente, não temos todos aquilo que nós queremos. Bem, hoje eu estou, hoje eu estou feliz, né, por um fato importante aí, né, agradeço muito a, assim, a Eduarda, né, a Eduarda entrou hoje, né, acho legal. Assim, na semana passada, teve alguns alunos que não entravam normalmente na minha aula, eu fiz uma campanha aí, enchi o saco mesmo, né, eu sou o professor que eu não desisto dos meus alunos, eu sei que eu fiquei um pouquinho afastado de alguns de vocês, mas eu não desisto de vocês. Então, eu fiquei mandando mensagem para, assim, para a Eduarda algumas vezes, né, até que ela se manifestou aí, agradeço muito, Eduarda, por você estar aqui com a gente hoje. É, eu sei que, assim, o... Ô, gente, ó, então, é, assim, é o seguinte, eu vou dar início aqui, porque é importante da gente, né, usar o tempo de uma forma construtiva. Bem, né, né, uma, assim, uma das coisas que eu vou fazer, né, eu vou fazer, né, falar aqui para vocês, que é importante da gente sempre estar frisando, né, é o seguinte, nós estamos estudando a história do Brasil, e a história do Brasil é uma história bem controversa, existe várias versões, né, várias interpretações sobre o mesmo tempo, né, e, e, assim, o que é importante... Bom dia, bom dia, Camila. Bom dia. Bom dia. É importante a gente estar frisando aqui. Na aula passada, eu falei para vocês sobre o fim da escravidão. No mês de novembro, assim, eu estou gravando alguns vídeos com reflexões. É, na... Assim, nesse vídeo de novembro, sobre reflexões, eu vou gravar um vídeo falando sobre cotas, a importância das cotas, né, e, e, assim, a... a aula de hoje, né, a aula de hoje, é... Eu vou... Eu vou falar um pouquinho aqui da construção, né, da identidade nacional. Eu vou falar um pouquinho aqui da cultura, né, brasileira durante o Segundo Reinado, né, o Segundo Reinado, né, que foi de 1840 até 1889. Bom dia, Cléo, tudo bem? Então, assim, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, né, que... Do material que nós vamos usar hoje, né, então, para a gente saber exatamente do que é aquilo que nós estamos falando aí, né. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, no caso, né, das manifestações populares brasileiras, né, populares e artísticas durante o Segundo Reinado, né, que é sempre bom a gente estar frisando o seguinte, né, O Segundo Reinado aí, né, então, quando a gente fala em manifestações, né, culturais, assim, no século XIX, começa a ter vários movimentos que eu chamo de movimentos românticos. O que é o movimento romântico, né? Gente, movimento romântico não é aquele, ah, eu amo uma pessoa, ah, eu vou morrer de amor pelaquela mulher, não. Então, o movimento romântico, ela é uma identidade nacional, vai começar a se criar uma identidade nacional, né, Bom dia, Guilherme. Então, assim, gente, uma das coisas que nós sempre devemos levar em consideração, o Brasil, né, até o século XIX, né, o Brasil não tinha uma identidade nacional, né, Levando em consideração, o Dom Pedro I, ele tentou fazer essa identidade nacional durante o processo de independência, Então, ele viajou para o interior do Brasil para começar a trabalhar essa visão de identidade, né, Porque desde a nossa colonização, o Brasil, ele foi, ele foi construído a partir de várias versões. Então, quem morava no Grã-Pará, ele se identificava o quê? Como, né, paraense, né, Quem nascia em Pernambuco se entendia como pernambucano, né, os paulistas, né, Eram considerados, né, como bandeirantes, entre outras coisas. É assim, o Brasil é um país muito grande, é um país que tem vários aspectos culturais, E só a partir do século XIX é que vai começar a se trabalhar uma noção de integridade nacional, né, Uma questão do seguinte, de que nós temos que ter uma identidade, né, Então, olhar que todos que vivem dentro do território brasileiro são brasileiros, né, Então, essa é uma questão aí importante da gente sempre estar frisando. Bem, então, nesse sentido aí, nós teremos a questão das danças vindas da África, né, Especialmente de Angola, do Congo, vão se tornar manifestações artísticas afro-brasileiras, né, De maior aceitação durante o segundo reinado, uma vez que a maioria delas não eram aceitas. Gente, é o seguinte, então, até 1930, 1940, As manifestações artísticas e as manifestações religiosas africanas, Elas foram batidas. Fala, Camila, desculpa. A Mari falou que não vai participar da aula porque ela tá com dor de cabeça. Tudo bem, não tem problema. Depois eu falo com ela diadinho. Então, assim, galera, então, é importante a gente frisar isso. Na construção, né, na construção de uma identidade nacional, Vão começar a trabalhar uma visão de que a arte africana deveria ser englobada Na construção de uma identidade nacional, né, No caso, danças como Congo, entre outros, né, Vai fazer com que se crie essa identidade nacional. Então, nós vamos estudar exatamente como vai ser esse contexto histórico Do período, né, do segundo reinado. E essa construção dessa identidade nacional aí que eu tô falando pra vocês Que é importante. Porque hoje, mesmo hoje, gente, nós temos que entender o seguinte, O Brasil é um país muito grande. E quem já viajou pro Nordeste, né, sabe muito bem. Muitas vezes o Nordeste, o nordestino, Ele tem um aspecto cultural diferente do pessoal do Sudeste, né, De nós que vivemos aqui do Sudeste. Mas, né, nós todos pertencemos ao mesmo país. Mesmo que a cultura do Nordeste, hoje, no século XXI, Ela é um pouco mais valorizada. Mas até a metade do século XX, a cultura nordestina, Ela era considerada uma cultura de segunda linha. Ou uma cultura marginalizada. É bom sempre a gente pensar na literatura de Cordel, né. A literatura de Cordel vai ganhar mais importância, né, A partir do... A partir da década de 70, de 80, Onde, né, vão se trabalhar uma questão de múltiplas culturas. Sempre levando em consideração isso. Mas, é... Por que estudar isso, né? Pra entender como nós chegamos ao que nós somos hoje. É importante nós frisarmos isso, né. A história tem essa questão de trabalhar o passado Pra nós compreendermos, né, O nosso... A nossa realidade hoje. Então, aquilo que nós estávamos falando ali no primeiro momento, né. Então, quando nós estudamos a independência do Brasil, A independência não modificou quase nada no aspecto cultural E do cotidiano do nosso país. Então, o imperador tinha nascido em Portugal, né. E ele tinha, sobre ele, os aspectos, né, culturais portugueses. Né, a cultura, a língua, as religiões, entre outras coisas. E assim, né, no caso, durante o governo regencial, Também pouca coisa mudou. Né, o governo regencial foi o governo, né, Que ficou o governo provisório entre A abdicação do Dom Pedro I ao trono Até o golpe da maioridade em 1840. Né, então, no caso aí, Nesse contexto, né, da... Assim, do período regencial, O Brasil, ele quase se fragmentou. Ele quase se tornou vários pequenos brasis. Né, a gente viu isso, né. A gente falou sobre a revolta, né, dos... Da cabanagem, a balaiada, a sabinada, A revolta farroupilha, né, Né, no caso aí, Essas revoltas, né, quase fragmentaram O território brasileiro. Por quê? Porque cada região se considerava, né, Um pequeno país. Né, no caso, né, o pernambucano, Que vai, o Pernambuco, Que vai ter a conferência do Equador, Ele não se reconhecia Como parte da cultura paulista. Né, então nós temos Um múltiplos brasis. Qual foi o desafio do Dom Pedro II? Segundo, unificar esses brasis, Unificar esse, né, esse território, né, Essa cultura, e apenas um território, assim, Uma cultura una, né, uma cultura única, No caso, a cultura brasileira. Bem, então, no caso aí, Nesse contexto, quando o Dom Pedro II, Ele foi aclamado como imperador, Então ele vai iniciar, né, A construção, né, dessa identidade. Né, então ele, por que que ele vai fazer isso? Gente, simplesmente, O Brasil, no período regencial, Estava fragmentado, dividido, tenso, né, Mais ou menos como tá hoje, né, O Brasil hoje tem muito preconceito Contra as pessoas que vêm do Nordeste, Entre outras coisas. Por conta das eleições, né, Teve gente que falava, Ah, o nordestino vota errado, O nordestino deveria morar em outro país, Aquela coisa toda. Né, eu vi muito no Facebook, né, Postagens pregando o separatismo, Criar vários países, né, O nordestino, o norte, o sul, o sudeste, Tanto é que no sul, até os dias de hoje, Tem um movimento separatista muito grande, Tanto é que no ano, se eu não me engano, No ano de 2016, Houve um plebiscito na região sul, Né, pregando a separação de, Do Paraná, de Santa Catarina, E do Rio Grande do Sul, do Brasil, Só pra vocês terem uma noção Daquilo que nós estamos falando. Imagina em 1840, Quando o Brasil estava acabando de sair De um movimento com várias revoltas, Né, com vários movimentos separatistas. Então, o que o Dom Pedro vai fazer? Vamos criar uma identidade. Então, a partir de agora, Vamos mostrar o que é ser brasileiro. Né, então, o que é ser brasileiro? Criar um rótulo. Símbolos nacionais, cultura, Né, dizer o seguinte, Que todos fazemos parte de uma mesma pátria. Bem, então, nessa estratégia aí, Então, o Dom Pedro, ele vai impulsionar O romantismo, que eu falei pra vocês aí, Que é importante ser que a gente tá frisando, Né, e ele vai, né, ele vai, Ele vai patrocinar Vários artistas. No caso, né, O Dom Pedro, ele vai chamar Vários franceses, vários artistas Vários franceses, né, Para vir no Brasil, para pintar Elementos da nossa cultura, né. Tanto é que nós temos, né, Vários poetas, vários artistas Que vão ressaltar Algumas imagens que eu acho Um pouquinho complicado. Uma dessas, uma dessas imagens Que ela é mantida até os dias de hoje É que o índio, ele é considerado O bom selvagem. Gente, ó, bom selvagem, Olha aí a conotação. O bom selvagem, né, Aquele que é puro, Aquele que não tem maldade. Aonde que o Dom Pedro, ele vai tirar isso, né? A gente já viu isso em filosofia. É o seguinte, no século XIX, Assim, antes mesmo do século XIX, Com o movimento iluminista, Um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, Né, na obra O Emiliano, Ele vai criar uma visão do bom selvagem. Né, o que é o bom selvagem? Que o homem, ele é bom por natureza, Até que a sociedade o corrompe. Né, então isso é uma questão aí dos, né, Do que o Rousseau vai trabalhar aí. E o Dom Pedro, ele vai incorporar isso No nosso imaginário. Então essa pintura aqui, A pintura da Iracema, Como outras pinturas feitas por esses artistas, Ele vai retratar o índio como um ser puro, Um ser descabido de maldade, Um ser, né, um ser que não vai, né, Que ele tem, ele está ali, né, Pra ser aculturado pelo europeu. Tanto é, né, que isso, A gente já falou isso, Mas é sempre bom a gente ressaltar. O porquê das missões jesuítas. Né, as missões jesuítas, Que foram feitas no período da colonização Do nosso território, Ela foi introduzida pra quê? Pra pacificar o índio. Pra fazer com que o índio não atacasse os europeus. Então tem todo esse contexto aí Que vai, né, Construir essa visão de que nós temos até hoje. Que o índio, ele não resistiu à colonização. Que o índio, ele vai aceitar tudo sem se revoltar. O índio vai se revoltar sim em vários momentos. O índio, ele não é um ser pacífico, Ele não é um ser passivo. Ele também vai se revoltar dentro dessa realidade. E essa obra aqui, que é a obra da Iracema, É uma, é uma, assim, é um ícone. É um ícone histórico sobre essa imagem Que o Dom Pedro queria transmitir para a população. Né, de um bom selvagem. De que o brasileiro se formou numa relação Pacífica, harmoniosa. Não existia o conflito. Existia o conflito em vários momentos, sim. Né, nós temos várias questões aí. E para ressaltar isso aí, O Dom Pedro II, em 1838, Ele vai, ele vai elaborar a criação Do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, O IHGB. Né, então ele vai criar um instituto Para estudar a história do Brasil. Né, a história do Brasil de uma forma Que até então não havia sido estudado. Né, no caso aí, o Dom Pedro, Ele vai fazer um, ele vai fazer um concurso. Né, e ele vai escolher historiadores Né, que vão, que vão compor a história do Brasil. O vencedor desse concurso foi um prussiano Chamado Van Hagen. Né, o Van Hagen, né, no caso aí, Esse historiador, ele vai, ele vai construir Uma história do Brasil até o período Que ele foi, né, sugerido aí. E esse historiador, ele foi tão, ele foi tão, assim, Ufanista, ele foi tão certo Daquilo que vai acontecer, Que ele vai dizer o seguinte, A minha obra, ela é perfeita, Não vai precisar mais ser retocada. Ele vai dizer que a obra dele, Ela era tão perfeita dentro da construção De uma imagem da história do Brasil Que não precisaria ser refeita. Uma outra questão aí que vai ser feita Em 1837, foi a fundação do colégio Dom Pedro II, né, esse colégio Né, estudava as famílias dos ricos, né, Naquele período, e até os dias De hoje, é um dos colégios mais tradicionais Do Rio de Janeiro, né, É uma das escolas que vai ter, assim, A tradição, assim, vamos dizer o seguinte, Aquele, uma visão de que o estudo ali, Ele é mais, é voltada para as grandes elites. É o colégio público do Rio, do Rio de Janeiro Mais famoso e o mais disputado Entre as famílias ricas no Rio de Janeiro. Bem, e a Academia das Belas Artes, né, A Academia de Belas Artes, ela se inicia, né, Ela foi fundada em 1826, ainda no governo Do Dom Pedro I, mas ele vai ganhar muito, Assim, um financiamento muito pesado Durante o governo do segundo reinado. Para quê? Para se produzir obras, quadros, Que enalteçam a cultura, né, A formação do povo brasileiro. Bem, então, quando a gente fala nessa cultura, E o povo? E o povo, ó, nessa história toda, né, Como é que fica o povo? O povo vai ser contemplado por esses artistas ou não? Como é que vai ser isso aí? Bem, o povo, como sempre, Ele é marginalizado dentro do processo. Ele é colocado sempre de lado. Sempre é colocado o povo como um ser passivo. Ele assiste as transformações do segundo reinado, Mas ele quase não participa. No caso aí, no caso nós temos a dança, né, Então, além de um dos diversos ritmos de dança, Os instrumentos musicais fizeram parte Do cotidiano da população brasileira. Então, desde o início da formação do povo brasileiro, O primeiro povo brasileiro é considerado um povo, né, Alegre, um povo festivo, Um povo que canta, que dança, Que tem manifestações artísticas próprias. Então, a natureza afro-brasileira, né, Também ela é colocada como uma influência nesse cotidiano. Então, o africano, ele tem essa questão, né, Do ritmo, da dança, né, Da sua utilização das manifestações culturais A partir da prática, né, das matrizes africanas. Então, o samba, né, o congo, Entre outras danças, né, Vão ser incorporados na nossa realidade. Bem, só que nesse meio, Nesse contexto todo, Vai ser aquilo que o Darcy Ribeiro, Acho que eu já falei do Darcy Ribeiro, Do Darcy Ribeiro pra vocês em alguns momentos. O Darcy Ribeiro, ele vai falar A questão do antropofagismo cultural. O que é o antropofagismo cultural? A cultura brasileira, Ela vai ser constituída, Ela vai ser construída A partir das misturas Da cultura portuguesa, Da cultura africana, Da cultura indígena. Né, no caso aí, Esses instrumentos vão se misturando E vai criar uma cultura peculiar, né, Uma cultura própria do nosso território. Tanto é que tem aquele, Tem um poema, né, Que fala, né, Saudade da terra, né, Onde canta o sabiá, Pássaros que cantam lá, Não cantam aqui. Então, fala essa questão Do orgulho nacional, por quê? Porque a nossa cultura vai se formando Como uma cultura própria. Bem, então, a partir de 1850, né, Então, vai começar a ter Novos instrumentos, Novas partes culturais, No caso, o piano, Entre outros instrumentos Que vão ser trazidos Pelo Dom Pedro II E pela, né, E pela, e pela elite brasileira. O porquê é isso, né? Gente, até 1850, O Brasil era um modelo, Tipo, mesmo independente, O Brasil ainda nutria Uma grande, um grande aspecto cultural, Né, da colônia. O brasileiro não se preocupava Em cultura. Gente, assim, Quando eu falo em cultura, Não tô falando que a cultura erudita, A música clássica, Ela é melhor do que a música, Né, do que a música popular. Mas uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês. Como é que você vai saber Se você gosta de uma coisa Se você não come? Como é que você vai saber Se você gosta de música clássica Se você nunca escutou música clássica? Né, então, O brasileiro não tinha acesso A essas bases culturais, né? Então, isso, em 1850, O Brasil vai começar a introduzir Elementos clássicos, Não é por conta do Dom Pedro II. Sempre levando em consideração Algumas coisas que é importante A gente frisar. O Dom Pedro II, Ele era muito diferente do seu pai. Né, ele teve um processo De educação diferente, Ele foi educado pelo José Bonifácio, Ele foi educado na filosofia, Na arte, na retórica. Então, ele era muito diferente do seu pai. Né, tanto é que o Dom Pedro II, Ele sempre foi retratado de barbas, né? Ele nunca foi retratado de cara limpa. Né, o Dom Pedro II, A única obra que tem sobre ele Sem barbas, né, Obras históricas, É a obra que ele tá tocando tamborzinho De quatro anos, com quatro anos. E uma outra obra que, Quando ele é coroado com 14 anos, né, É como o rei do Brasil. Né, então, A imagem dele Era uma imagem de um homem Sóbrio. De um homem responsável. Gente, ó, É meio estranho eu falar isso aqui pra vocês, Mas que nem a barba, No século XIX, Ela valia muito mais do que um contrato. Né, os antigos diziam o seguinte, Que um fio de bigode de um homem Vale mais do que Assinatura de pena num documento. Então, Passando a seriedade, O Dom Pedro II, Ele tinha que passar Essa seriedade, né, Para o povo. Como é que ele vai fazer isso? Se mostrando um intelectual, Um estudioso, Um botânico, Né, Um apreciador de arte, Né, Também por conta da referência Da sua mãe, né, A Leopoldina, A Leopoldina, Que a gente já falou tanto da Leopoldina, Né, A Leopoldina foi uma mulher À frente do seu tempo, E ela deixou um legado Muito importante Pro Dom Pedro II, Né, O Dom Pedro II, Ele vai se espelhar muito Na sua mãe também, Né, Na Leopoldina. A gente fala muito Do Dom Pedro I, Mas a gente fala muito pouco Da Leopoldina. A Leopoldina foi uma mulher Extraordinária, Né, Levando em consideração Ao papel da mulher No século XIX, Né, Lembrando que, Eu sei, É um tema muito complicado, Mas, É gênero, Né, A questão de que a mulher Muitas vezes, Ela não tem a sua importância Devidamente valorizada, Sempre levando em consideração isso. E na história do Brasil, Isso fica claro em vários momentos, Né, No caso, Valorizar o Dom Pedro I, Mas deixar a Leopoldina Como uma figura secundária Na história do Brasil, Né, No caso, Né, Nós temos a Maria Quitéria, Que lutou, Né, A favor da independência Do Brasil no Nordeste, Né, Então, Nós temos essa questão aí. Bem, Então, E a partir desse momento Que começam a chegar Elementos culturais Da Europa, Pianos, Violinos, Flautas, Entre outras coisas, Vão começar a vida, A vida noturna No Rio de Janeiro, Em Salvador, Vão começar a se tornar Vidas noturnas Mais aquecidas, Né, Com bailes, Né, Com festas públicas E privadas, Né, Danças, Né, Eles vão trazer as danças As danças da Europa, O Flamengo, Né, Que é uma dança, É uma dança espanhola Bem, Né, Bem famosa pelo uso Das castanholas, Né, Também, Né, As quadrilhas, Né, Eram o que nós usamos, Né, Nas festas juninas, Né, Então, Essa questão aí Das quadrilhas Também são introduzidas Nesse momento, Né, Fazer o quê? A junção, A junção de uma cultura Popular Como uma cultura Erudita, Né, Sempre ressaltando isso, Toda cultura, Ela é valorizada, Né, Toda cultura, Ela é importante, Culturas, Elas são apenas diferentes, Que nem, Eu, Particularmente, Eu não gosto de funk, Mas eu não posso diminuir A importância da cultura funk, Eu não posso diminuir, Por quê? É a manifestação cultural De um grupo Que tem que se manifestar, Toda manifestação cultural, Ela é, Apropriada, Né, Como já diria o Montesquieu, Né, O Montesquieu, Que é um filósofo francês, Vai dizer o seguinte, É, Eu posso não concordar Com uma palavra que você disser, Mas eu morrerei pelo direito De você o fazer, Então, Eu não gosto de funk, Vou ser bem sincero, Eu não gosto, Mas eu morrerei pelo direito Da pessoa Que quer fazer funk, Que quer produzir funk, Que quer fazer do funk O seu estilo de vida, Que ele possa usar isso, Gente, É uma coisa básica, Liberdade de expressão, Básica, Liberdade de expressão, Ela vai até onde eu não firo O seu direito também, Né, Então, Se eu não firo, Vai, Se eu tenho a minha liberdade de expressão De falar aquilo que eu acredito, Mas se eu vou, Vamos dizer o seguinte, Se eu falo coisas Contra a Camila, Contra o Guilherme, Ou contra a Maria, Que seja algo Que seja violento, Que seja prejudicial A imagem deles, Isso não é liberdade de expressão, Né, Quando eu falo coisas mentirosas, É bem, É sempre importante A gente precisar disso, Bem, Então assim, Então, O carnaval também, Né, O carnaval vai ser cada vez mais, Né, Trazido o carnaval da Europa, Né, No caso, Né, Os bailes de, Os bailes de Veneza, Com aquelas máscaras, Todas decoradas, Aquelas coisas todas, Então o Brasil vai começar A ser Europa, Assim, Vai voltar a uma Euro, Espera, A cultura vai ser, Assim, Ela vai ser eurocêntrica, Ela vai ser forjada A partir, Né, De uma mesclagem Entre popular e erudito, Mas ele vai valorizar mais A cultura europeia, Então a cultura brasileira, Ela vai ser eurocêntrica, Né, Como sempre, Né, A gente pensa que a elite, Ela vai construir uma imagem nacional, A partir dos valores Que ela acredita ser correta, Né, Então a elite sempre coloca Esses valores aí, Sempre reforçando esse momento, Bem, E assim, Né, No caso, A influência do dia a dia, Né, Então o Brasil, Né, Ele vai começar a criar, Né, Esses elementos culturais, A questão da elite, Da, De uma, De uma cultura afrancesada, Né, No caso, O Brasil, Até a década de 50, O Brasil, Que nem hoje, Vocês falam, Vocês tem a aula da Marília, A aula de inglês, Né, Que é o segundo idioma, Né, Vocês tem o espanhol com a, Com a Filomena, Até 1950, A segunda língua estudada no Brasil, Era o francês, Né, Então o francês, Era a língua estudada no Brasil, Por quê? Porque para a cultura brasileira, A língua da cultura, Era o francês, Não era o inglês, Né, Então o francês, Ele era, Mais valorizado, Né, Então no caso, Vão ter reformas, Na cidade do Rio de Janeiro, Para transformar a cidade do Rio de Janeiro, Como uma Paris da América do Sul, Sabe? É, Trazendo essas reformas, Se inspirando, Né, Na cultura francesa, Trazendo roupas, Joias, Né, Os charutos, Que vêm de Cuba, Né, Então eles vão trazer um contexto, Né, Da cultura, Muito voltado à cultura francesa, Bem, Além disso, Né, Então nós temos que ver a questão do Dom Pedro II, Também como pioneiro em tecnologia, O primeiro, A primeira máquina fotográfica que foi trazida para o Brasil, Foi trazida pelo Dom Pedro, Né, O Dom Pedro II, Trouxe a primeira, A primeira máquina fotográfica, Né, O Dom Pedro, Porque ele era muito, Assim, O Dom Pedro, Ele foi, Ele foi um botânico amador, Ele foi um fotógrafo amador, Ele foi um astrônomo amador, Né, Então o Dom Pedro II, Ele era, Ele era um imperador à frente do seu tempo, Nesse sentido da história, Né, De tecnologia, De cultura, Entre outras coisas, Bem, Então, No caso aí, O Dom Pedro, Ele vai trazer a primeira máquina fotográfica, Entre outras coisas, Então nós temos vários registros, Feitos pelo Dom Pedro II, Né, Registros do cotidiano, Do Brasil, Né, O Dom Pedro vai ser um, Assim, Ele vai ser, Assim, Uma pessoa que trabalha nessa questão da ciência, Né, Então, Além disso, Né, Ele vai, Ele também, Né, Vai dar acesso à alfabetização de parte da população, Ele vai construir escolas, Né, Dentro ali daquela, Dentro das periferias também, Né, O Dom Pedro, Ele queria expandir a cultura, Né, De uma forma a dar condições para as pessoas poderem, Né, Se desenvolver também, Né, Então, Assim, Enquanto um grupo queria uma, A elitização da cultura, O Dom Pedro queria popularizar parte dessa cultura, Né, O Dom Pedro tem todas essas visões aí, Né, E por fim, Né, O Dom Pedro, Ele também vai trazer aqui no Brasil, Né, Ele vai trazer para o Brasil o primeiro telefone, Né, Ele vai trazer o primeiro telefone para o Brasil, Né, Lógico, Né, Nós temos que pensar o seguinte, Ah, Mas, E a treta que ele tinha com o Barão de Mauá? Gente, É o seguinte, O Barão de Mauá, É, Ele foi um entusiasta também, Né, Das tecnologias do Brasil, Tanto é que o Barão, O Barão de Mauá, Ele trouxe para o Brasil a ferrovia, A iluminação elétrica para o Rio de Janeiro, Entre outras coisas, Mas, Né, O Barão de Mauá, No caso, A elite brasileira, Ela era uma elite muito conservadora, Então, O Barão de Mauá, Quando foi inaugurar a primeira estrada de ferro, Ele vai fazer com que o Dom Pedro II, Dê a última martelada no último grilhão, No último grilhão, Né, Que é o prego, Né, Que liga o trilho ao dormente, Né, Ele vai, Ele vai, Tipo, Fazer com que o Dom Pedro, Dê a última martelada nesse grilhão, E aí, Vai gerar aquela visão, Pô, Mas o cara é um insolente, Ele vai fazer o Dom Pedro, O imperador trabalhar, Porque trabalhar no Brasil, Até esse momento, Até o segundo reinado, Era algo visto como prejorativo, Era coisa de pobre, E coisa de escravo, Então, Trabalhar era visto como uma parte prejorativa, Então, Houve essa briga entre os dois, Mas, né, O Dom Pedro, Por um outro lado, Ele era um entusiasta de tecnologia, Ele trouxe a máquina fotográfica, Ele trouxe o primeiro telefone para o Brasil, Entre outras coisas, Bem, galera, Então, assim, né, Acho que a nossa aula de hoje, Se resumia a isso, Né, A construção desse, Desse imaginário, Né, A construção da identidade nacional, Né, De pertencimento nacional, Entre outras coisas, Bem, gente, Uma coisa também que eu vou falar aqui para vocês, Eu esperei terminar a aula, Para a gente falar uma coisa importante, Ah, No livro de filosofia, Eu estou chegando no livro 11, Hoje eu, Assim, Essa semana aqui, Eu postei o primeiro vídeo do livro 11, Eu acho que mais duas, Mais três semanas... Como assim, Professor, Livro 11, Se a gente só tem até o nove? Não, É o livro... Oi? Você vai receber o grupo 11, O grupo 10, 11, 12, Que é o livro 4? 4? Não, Não é 4, Deixa eu ver, Que a gente vai falar hoje, Eu vou, Eu estou, Eu estou preparando a aula, Que eu vou postar na semana que vem, Mas eu já, Eu já vou gravar a aula, Na semana, Né, Eu já preparei o material, Agora eu vou, Eu vou gravar a aula, Né, Da, Da semana que vem, Hoje eu vou gravar a aula da semana que vem, Então assim, Gente, Ó, Quando eu terminar o material de filosofia, Qual é a minha sugestão? Né, Eu vou fazer o seguinte, Eu vou gravar uma aula de história, Né, Eu vou gravar uma aula de história, Sobre o conteúdo, E vou fazer essa aula ao vivo, Pra gente tirar as dúvidas, Né, Porque, Quando acabar a filosofia, Né, Pra gente não ficar muito tempo, Né, E chegar ao final do material, Eu vou fazer isso aí com vocês, Tudo bem, Gente? Sim. Alguma dúvida? Professor, O capítulo é cidadania, Né? Isso. É livro 8. É que, É que pra, É que pra mim aí aparece, Né, Pra mim no meu material, Aparece grupo 11, Entendeu? Depois eu tiro uma foto pra vocês e mando, Mas assim, Pra mim, Aparece como grupo 11, Então, Aí, Aí o que é que eu vou fazer? Quando eu terminar o material, Aí eu vou dar uma intensificada aí em história, Tudo bem, Galeta? Sim. Tudo bem? Vocês entenderam tudo que eu falei aqui? Vocês precisam de alguma dúvida? Tirar alguma dúvida sobre o assunto? Ah, Sim, Gente, Muito obrigado, Eduarda, Se sinta vontade de entrar mais vezes, Eu agradeço a sua pergunta, Né, Precisando de mim, Estou aqui à disposição, Galera, Assim, Né, Hoje meu filho acordou agora, Né, Então ele tá meio, Tá meio sonolento, Tá aqui me puxando pra dar banho mesmo. Obrigado, hein, gente? Eu consigo me chamar aí, Beleza? Uhum. Tchau, Beleza, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau,